O Dudu Voltou O Dudu chegou É o craque do Palmeiras É meu goleador Uhul, o Dudu tá de volta Uhul, o Dudu tá de volta O Dudu voltou O Dudu chegou O Dudu voltou Ídolo do Verdão Tudo tem qualidade O baixola representa na sua habilidade Terror do adversário O craque tá de volta Solta o grito da garganta Que o baixola chegou Vai! O Dudu Voltou O Dudu chegou É o craque do Palmeiras É meu goleador Oi! O Dudu Voltou O Dudu chegou Respeito o baixola Tá ligado? Uhul, o Dudu tá de volta Uhul, o Dudu tá de volta Uhul, o Dudu voltou O Dudu chegou Marro, dois no comando Tá ligado? E do Dudu, o Verdão Tudo tem qualidade O baixola representa na sua habilidade Terror do adversário O craque tá de volta Solta o grito da garganta Que o baixola chegou Vai! O Dudu Voltou O Dudu chegou É o craque do Palmeiras É meu goleador Vai! O Dudu Voltou O Dudu chegou Faz a festa Torcedor do Palmeiras Respeito Oi! O Dudu Voltou O Dudu chegou É o craque do Palmeiras É meu goleador Oi! O Dudu Voltou O Dudu chegou Marro, voz no comando Tá ligado? Ai, graças a Deus O Dudu Voltou O Dudu Voltou O Dudu Voltou Solta o grito da garganta Que o baixola chegou Vai! O Dudu Voltou O Dudu chegou É o craque do Palmeiras É meu goleador O Dudu Voltou O Dudu chegou É o craque do Palmeiras É meu goleador É meu goleador É meu goleador O Dudu O Dudu está de volta É meu goleador É meu goleador Terror do adversário, o craque tá de volta Solta o grito da garganta, que o bachola chegou Vai, o Dudu voltou, o Dudu chegou É o craque do Palmeiras, é meu goleador Oi, o Dudu voltou, o Dudu chegou Respeita o bachola, tá ligado? Uhul, o Dudu tá de volta Uhul, o Dudu tá de volta Uhul, o Dudu voltou, o Dudu chegou Marroqués no comando, tá ligado? Ídolo do Verdão, Dudu tem qualidade O bachola representa na sua habilidade Terror do adversário, o craque tá de volta Solta o grito da garganta, que o bachola chegou Vai, o Dudu voltou, o Dudu chegou É o craque do Palmeiras, é meu goleador Vai, o Dudu voltou, o Dudu chegou Faz a festa, torcedor do Palmeiras Oi, o Dudu voltou, o Dudu chegou É o craque do Palmeiras, é meu goleador Oi, o Dudu voltou, o Dudu chegou Marroqués no comando, tá ligado? Ai, graças a Deus Ai, 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 eu já tava aprendendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas, foge de alguém te beijando Oh, 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 oh DJ, o Carpiz Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu amei saudade, ela mandou Black Slam, segue pra me tomar Eu sigo sofrendo e bebendo DJ, o Carpiz Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu amei saudade, ela mandou Black Slam, segue pra me tomar Eu sigo sofrendo e bebendo Ai, 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 eu já tava aprendendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Fotos com cenas, foge de alguém te beijando Oh, 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 oh DJ, o Carpiz Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu amei saudade, ela mandou Black Slam, segue pra me tomar Eu sigo sofrendo e bebendo O Carpiz Fotos com cenas, foge de alguém te beijando Oh, 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 oh DJ, o Carpiz Alô, bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu amei saudade, ela mandou Black Slam, segue pra me tomar Eu sigo sofrendo e bebendo DJ, o Carpiz DJ, o Carpiz Alô, bebe, dobra a produção aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu já tava bebendo Eu já tava bebendo Você nunca me bloqueou Tanto tempo Ai, 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 ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas, foge de alguém te beijando Oh, 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 oh DJ, o Carpiz Bebe, dobra a produção aí Que a gente bebe Eu amei saudade, ela mandou Black Slam, segue pra me tomar Eu sigo sofrendo e bebendo Bola na mar